Olá, meu nome é Antônio Carlos Bertucci e eu sou coordenador do MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais. O comércio exterior se mostra como uma alternativa com considerável número de empresas. Esse mercado busca profissionais capacitados à gestão do comércio exterior e é cada vez mais intenso. A gente, nesse curso, trata da capacitação deste profissional na gestão de negócios internacionais, particularmente no comércio exterior, importação e exportação. Muito embora a gente busque também as operações no mercado de câmbio, onde o fechamento das operações e o mercado de derivativos, onde a gente vai fazer um RED ou um seguro para variações cambiais, também são temas do nosso curso. Nesse curso, a gente tem como objetivo capacitar os profissionais para tomar as decisões no exercício de funções relativas ao comércio e finanças internacionais em vários tipos de organizações, proporcionando condições para atuar de forma competitiva no mercado mundial. A gente tem disciplinas, então, relacionadas à legislação, à logística, processo de negociação, marketing internacional, gerenciamento do câmbio, a operação dos processos de importação e exportação. Os objetivos. A gente busca formar profissionais aptos a trabalhar no desenvolvimento, planejamento de organização, avaliação de processos, todos relacionados à exportação e importação, à parte de câmbio e ao financiamento internacional. A gente vai prestar serviço em empresas no segmento do comércio exterior. Aí você pode me dizer, olha, mas isso vale para grandes empresas? Não, você pode atuar como consultor de pequenas empresas, você pode ter médias empresas que buscam mercado internacional, no momento em que você tem crise no mercado interno, isso é uma solução? E mesmo porque, Minas Gerais tem várias empresas fantásticas com bons produtos que tem mercado no mundo inteiro, ou seja, mesmo no momento em que a economia cresça, você sempre tem mercado internacional para complementar e ganhar escala. E a gente vai buscar qualificar profissionais que sejam capazes de analisar os novos fluxos de comércio e investimentos internacionais. Esse profissional, ele vai servir para atuar criticamente nas áreas de importação, exportação, câmbio e negócios internacionais. Para mais informações, entre em contato conosco pelo canal Fale com Coordenador.